Guerreiro sul, africaco, africa é baradia, é barassou Sou mais um guerrilheiro contido nessa guerra fria Tentando aliviar a dor e a agonia de pessoas que sofrem diariamente Torturados pelo mal presente e consequente É deprimente velhos, crianças carentes, viver assim, se depender de mim, de você Que tem a intenção de viver, sobreviver, as mágoas atuais, não somos marginais, tem mais O estudo é um nível superior, acredite no seu interior, o perigo é o terror Adeus louvor, eu sei que a parada é dura, vamos pôr um ponto final na tortura Guerreiro, 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 guerreiro no sul, africaco Guerreiro, 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 africa é baradia, é barassou É africa é baradia, é barassou